Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo e hoje a gente vai falar da nossa faixa abdominal, Yang. Essa faixa aqui que é tão desejada, né, por tanta gente que olha aí nossas redes sociais. Então, vou falar um pouquinho sobre ela e eu vou falar sobre mitos e sobre verdades. Então, presta atenção nas coisas que ninguém te fala, mas eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Vou separar por tópicos pra ficar mais simples, né, pra você entender melhor sobre cada assunto. Tenho problema de estômago. Tenho uma gastrite, tenho uma hérnia de hiato. Será que eu posso utilizar? A resposta é não. O ideal, se você tem algum problema estomacal, é uma peça mais inteira, tá? Nada que pare aqui no estômago, tá? Então, o ideal é que você sempre utilize uma peça inteira. Pode utilizar a Yang, com certeza, mas existem peças que sim e peças que não, tá? Então, a faixa não é uma boa opção pra você aí que tem problema estomacal. Posso utilizar ela no pós-parto? O ideal, gente, é sempre peças de médias compressões, tá? A faixa não é uma opção para quem quer usar logo após o parto. Primeiro, por causa da compressão, você vai comprimir o abdômen, pode sobrar embaixo e pode também sobrar em cima. Além de não ser uma peça com barbatanas, apropriada aí pra você fazer toda a sua recuperação aí no pós-parto, tá? Então, o ideal é deixar ela mais pra frente. Nós temos vários modelinhos de pós-parto que já se utiliza, já pode sair do hospital já utilizando, mas a faixa não é uma opção para pós-parto imediato. A peça precisa estar bem comprida para pegar também aqui embaixo, na região aqui pubiana. É verdade? Será? Gente, não. A peça não pode ficar comprida no seu corpo, tá? As faixas, elas têm a parte de trás um pouco mais curta, por causa também do desenho ali do bumbum, né? Então, ela já é mais curta atrás. Se ela for muito comprida, o que pode acontecer? Ela pode ficar muito desconfortável na hora de você sentar. Então, ela tá muito comprida, ela pode te machucar aqui embaixo, embaixo do seio. E também você não vai conseguir sentar porque a barbatana vai te pegar aqui na coxa. Então, a peça, ela tem que estar certa na circunferência e na altura. A altura é super importante. Gente, lembrando que ela é uma faixa abdominal. Para a parte aqui embaixo, pubiana, tá? O ideal sempre é a calcinha junto com ela. Então, quando você coloca uma peça compressiva também lá embaixo, não vai ficar divisão nenhuma, tá? Então, a peça, ela tem que estar na altura e na circunferência certa. Lembrando que a gente trabalha com tudo sob medida. Ninguém é igual a ninguém. Então, a altura e a circunferência aqui na Yang são sempre adequadas para o seu corpo. Então, são mais de 60 tamanhos justamente para ser a peça correta aí para você utilizar. É verdade que quanto mais barbatanas, mais ela vai modelar? Não. Gente, isso não existe, tá? Tem muita gente que às vezes pede... Ah, eu quero uma barbatana... Sei lá, eu quero 30 barbatanas. Eu quero 50 barbatanas, né? Gente, não é a barbatana, já tem vídeo explicando, tá? Estou explicando para vocês mais uma vez. Não é a barbatana que vai dar um resultado no seu corpo. E sim, o material. Então, a peça tem que ser de qualidade. O modelador tem que ser de qualidade. Qual é a função da barbatana? É não deixar a peça enrolar. Ponto final. Não tem nenhuma outra... Nenhum outro benefício aí da barbatana. Lembrando que as nossas barbatanas são flexíveis, tá? Então, elas não quebram, não são de plástico, né? Então, elas vão modelar aí o seu corpo, mas não vão te, digamos assim, te engessar, né? Ela tem elasticidade, flexibilidade. Então, é uma barbatana dobrável. Mas não é a quantidade aí que vai te dar um resultado melhor, tá? Isso é mito! Quanto mais apertada, melhor. Se eu uso um calçado 40, eu posso utilizar um 38? Pode, até pode. O que vai acontecer? Você não vai conseguir nem chegar no final do dia utilizando uma peça que não está no teu tamanho, certo? Por que que você quer utilizar uma cinta apertada? Por que que você quer utilizar uma cinta que não está no seu tamanho? Gente, é muito importante o tamanho estar correto para que ele faça a drenagem, ele faça... A fibra da Yang faça o que ela se propõe a fazer. De redução de medidas, de modelagem corporal e também de conforto, né? Tem gente que às vezes prova e fala, nossa, mas está muito confortável. É esse o nosso propósito. É que você firme, mas que você não se sinta sufocada. Não te prenda a respiração e também não cause nenhum dano aí para a sua saúde, tá? Então, a peça, ela tem que estar correta, no tamanho correto. Mudei de tamanho? Preciso, obviamente, mudar de tamanho de peça, porque, né? Se você estava utilizando uma calça 40 e você emagreceu ou você ganhou peso, obviamente que você não vai mais conseguir entrar naquela 40. Então, mudou o tamanho também. Mudou, né? O teu biotipo também muda o tamanho da peça, tá? Então, não é o aperto que vai fazer o melhor resultado, tá? A faixa abdominal dá certo para todos os biotipos? Não, gente. Infelizmente, né? Algumas pessoas não conseguem utilizar a faixa por causa do biotipo. Vou explicar, inclusive com fotos, tá? Que nem sempre o biotipo dá certo na faixa. Por quê? Se você tiver muito quadril, Se você tiver muito bumbum, o que pode acontecer com a faixa? A faixa, ela pode dobrar. Porque o bumbum, o quadril, vai trabalhar contra essa peça, tá? Fazendo com que ela não fique certa no lugar. Mesmo utilizando uma calcinha, às vezes, não dá certo, tá? Então, se você tem muito bumbum, muito quadril, A probabilidade dela dar certo é mínima. Então, tem que ser peças mais inteiras para que esteja presa, né? Digamos assim, embaixo e não fique subindo. Então, nem sempre dá certo. Por isso que a gente analisa biotipo. Tem muita gente que, às vezes, se frustra por causa disso. Nossa, mas eu queria tanto a faixa, tanto o corpete. Mas, às vezes, o seu biotipo não é a peça mais indicada, a peça mais correta para você. Por isso que a gente aqui te dá consultoria. Outra dúvida, né, que muita gente tem é, Grace, se eu comprar só a faixa, né? Eu só quero trabalhar a cintura. E o que acontece com essa partezinha aqui em cima ou se der uma divididinha embaixo? A gente gosta muito de indicar complementos. Por quê? Já tem vídeo aqui explicativo, tem fotos, que se você tiver uma pochetezinha aqui embaixo, né? Ou uma divisãozinha em cima, a faixa é uma peça que só vai trabalhar a cintura, mas ela vai comprimir. E, muitas vezes, você vai precisar de complementos, que é o sutiã, para não deixar divisão aqui, e também a calcinha ou bermuda para não deixar divisão embaixo. Peças pequenas vão trabalhar pequenas áreas. Então, às vezes, você vai precisar complementar. Nem sempre ela sozinha vai ser o suficiente, tá? Por isso que também a gente presta essa consultoria para vocês, quando vocês vêm aqui na loja, lá dentro do provador, a gente já vai analisar se a faixa sozinha dá certo. Para algumas pessoas dá, para algumas pessoas tem que complementar. Gente, a gente não trabalha com tamanhos únicos, tá? Porque ninguém é igual a ninguém, né, gente? Então, nós temos mais de 60 tamanhos. Como eu falei anteriormente, a questão da altura, da circunferência, é super importante, tá? Então, a gente trabalha com mais de 60 tamanhos, justamente para trabalhar certinho a sua altura de tronco, e também a sua circunferência. A peça correta, gente, faz toda a diferença, tá? Eu sou curtinha aqui de tronco. Todas as minhas peças são mais curtas, para que fique certo para mim, no meu corpo. Então, a gente trabalha aí com essas peças sob medida. A peça esquenta. E se ela esquenta, ela vai queimar gordura? É uma dúvida que vem muita gente perguntar aí para a gente. E, gente, não existe queimar gordura com cinta modeladora, tá? Queimar gordura, você não vai conseguir com uma peça, né? Não caia nessa, por favor. Não caia nessa história de que vai emagrecer e de que vai queimar gordura, porque não é verdade, tá? O que a fibra da Yang tem aí de diferente? Primeiro, uma peça que esquenta, ela vai proporcionar malefícios, tanto para a sua pele, tá? Como também pode até provocar enfraquecimento muscular. Pensa uma peça ali te esquentando o dia inteiro. E a gente sabe que tem muitas por aí, tá? Então, não se utiliza peça que esquenta. Primeiro, não tem nenhum benefício, tá? Você só vai ter coisas aí que você não vai gostar aí no final. Então, assim, ó, a fibra da Yang é uma fibra tecnológica. A gente tem toda a questão de certificação da Elvisa e as nossas peças, nenhuma delas, tá? Não é só a faixa. Nenhuma peça da Yang esquenta. Porque a gente tem uma baixa concentração de elastano, tá? E ela tem porosidade na fibra. Justamente para que, seja verão, seja inverno, seja primavera, seja qualquer estação, né? Verão, você não sinta calor. Então, você pode utilizar todos os dias, em qualquer época do ano, que não vai esquentar. A ação da Yang, né? Da fibra da Yang vai fazer o seguinte. Em atrito com o seu corpo, com os seus movimentos, ela vai promovendo um massageamento, né? Uma compressão e um massageamento. E ela vai, então, drenando e também modelando as áreas. Não tem quando a gente utiliza uma peça, que eu mostro aqui pra vocês, um sutiã apertado, não fica divisão ali, não fica marcado? Ela também molda, mas molda errado o corpo. A fibra da Yang, ela vai modelar o seu corpo, retirando essas marcas aí. De calça, cintura baixa, de calcinha apertada, né? Então, a gente tá falando aqui da faixa. E ela vai, então, modelando aí a sua cintura. Lembrando que nós temos três tipos, médias e altas compressões. Cada uma tem um trabalho aí diferente no seu corpo, tá? Então, cada uma tem uma indicação diferente para cada biotipo.